na minha vida, porque Deus foi me curando, Ele me curou de coração grande, Ele me curou de leucemia, Ele me curou de anemia crônica, eu tinha um problema chamado síndrome do pânico, eu tinha medo até da minha sombra, mas Deus, Ele entrou em providência e fez um milagre, hoje os médicos que até não entendiam, até estavam comigo, né, estavam olhando a minha situação, hoje eles olham pra mim e dizem assim, rapaz, o que foi que aconteceu? Eu disse pra eles, rapaz, eu tive um encontro com Cristo e Ele teve misericórdia na minha vida, esse amor de Cristo veio no meu coração e me transformou, Ele disse, rapaz, eu quero também esse amor, eu quero que Jesus também transforme a minha vida, hoje Ele já está um senhor de idade, já aceitou a Cristo, porque Ele viu o milagre que Deus fez na minha vida, os médicos diziam pra minha família, dizendo assim, ó, esse rapaz se passar 15, 17, 17, 21 é muito tempo, Ele não vai aguentar, porque eu passava 15 dias em casa, agora imagina aí, eu ficava em casa, mas às vezes só deitado, sentado, eu não podia ficar em pé, e aí passava um mês no hospital, pra poder pegar a medicação, pra poder ver se vivia, e aí o que acontece? Deus foi trabalhando na minha vida, na minha história e teve misericórdia de mim. Eu comecei a ler a palavra do Senhor, agora quem disse que eu sabia ler? A minhas tias, os meus tios chegavam pra mim e diziam assim, rapaz, mas tu é um homem que jamais vai aprender a ler não, porque pensa num caso aqui, era difícil, pra aprender a ler, pra saber juntar as palavras, principalmente, eu não sabia, mas Deus disse assim, eu vou fazer você ler através da minha palavra, começa a ler, as poucas palavras que tu sabe vai pra Bíblia, e eu comecei a ler, eu fiz um propósito de Deus, todo ano eu estaria lendo a Bíblia, até completar 10 anos, e assim foi, eu comecei o primeiro ano, foi difícil, vem um livro desse tamanho aqui, difícil, é uma pessoa sensível,